Música Sarau é uma reunião, normalmente noturna, que tem como objetivo compartilhar experiências culturais e promover o convívio social. Alguns estudiosos acreditam que se trata de um galicismo moderno derivado do francês Soiris, reunião noturna. Mas não é esse o caso. Embora ambas as palavras tenham raiz no latim serotinos, tardio pela tarde, a origem reside no galego serau, anoitecer, e no catalão sarau, baile noturno popular de que já havia registro em 1537. Um sarau é quase sempre composto por um grupo de pessoas que se reúne com o propósito de fazer atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler livros e demais atividades culturais. É um espaço dedicado à livre expressão artística que se prolifera e atrai públicos de todas as idades. Então, o privilégio de ser etopúblico, esse tipo de encontro chegou ao Brasil em 1808 com Dom João e seguia os moldes dos salões franceses. Inicialmente, os saraus eram realizados no Rio de Janeiro, mas logo fazendeiros de São Paulo resolveram aderir à moda e já na metade do século XIX estavam espalhados por todas as capitais. Era considerada a realização mais elegante da sociedade, com direito a piano de cauda e frequentado apenas por pessoas iluminadas cultural e financeiramente. A maioria dos saraus tinha participação de poetas e músicos ilustres, mas artistas anônimos também gostavam de sondá-los à procura de mecenas, proteção financeira e social. Os saraus de hoje não precisam mais de pianos de cauda, trajes a rigor e serviçais, mas de pessoas que queiram dividir música, literatura, arte visual ou multimídia.